E aí pessoal, beleza? Rodrigo aqui pra mais um vídeo. Estamos iniciando mais um vídeo de Farm Simulator 19, mais um episódio da série Vida no Campo aí pra vocês, galera. E estamos aqui com o nosso T6, o T6 carregado de soja, 20 toneladas de soja, a gente tá indo vender ali no sítio, mano, porque é um local que está pagando bem pela soja, mano. Então nós vamos ali fazer essa venda e ganhar uma grana, que a gente tá precisando de grana na fazenda. Estamos só com 7 mil, mano. Olha aí, só 7 mil. Então nós vamos precisar vender aí bastante cultura, bastante coisa pra ganhar dinheiro, mano. Ainda bem que a soja está pagando super bem, então essas 20 toneladas aí vão render pra nós tipo uns 30 mil, mano. Então vai dar pra dar uma equilibrada novamente na fazenda, mas mesmo assim a gente tá devendo um empréstimo e tal, umas coisas aí como vocês acompanharam, né? Nos últimos episódios aí a gente teve que fazer uns empréstimos, algumas coisas pra a gente poder comprar a colheitadeira e resolver aquela questão da colheitadeira, né, mano? Que eu fiz cagada lá. Eita, o que que deu aqui, mano? Eita, porra. Enfim, a gente vai ter que ver isso aí, mano, e resolver. Então nós vamos entregar ali em cima e já, Elvis, hein? Olha aí, esse subidinho aqui dá uma forçada no T6, hein, mano? Cê é louco, mano. Mas se você for novo aí no canal, mano, se inscreve, compartilha, dá aquele gostei aí, mano. Comenta aí sua sugestão e tamo junto, hein? Olha aí, chegamos, ó, no topo do bagulho aqui. Cê é louco, mano, querido. Bora descarregar aqui, ó. E, manos, nós temos um serviço pra fazer hoje na fazenda, velho. Meio delicado, meu querido. Nós temos que resolver o problema da... Nossa, deu bem mais do que eu imaginava, velho. Deu 55 mil. Nossa, mano, eu jurava que ia dar, tipo, 32 mil. Nossa, deu 55, mano. Eu tô sabendo fazer conta legal, hein? Ó, show de bola, mano. Deu muito mais do que a gente pensava. Eu já vou poder aproveitar hoje e pagar um pouco do empréstimo, né, mano? Não vou pagar muito, mas vou pagar uns 10 mil do empréstimo. Eu quero ver se eu boto como meta, mano, pagar 10 mil por dia de empréstimo. Se pagar 10 mil por dia em 10 dias, a gente elimina a dívida do empréstimo. E daí vai ficar bem mais fácil pra nós, mano. Deixa eu encostar o T6 aqui, eita. Que eu quero ver um negócio, mano, na fazenda. Aqui, ó, em equipamentos, mano. A gente precisa comprar aquele bagulho pra as árvores, mano. Só que, onde é que tá, meu querido? Onde é que é o negócio de árvore, mano? Com frontais, niveladoras, esteiras, vários. Motosserras, rebol... Eita. Aqui, equipamento de silvicultura. Nossa, tá sério, mano. Aqui, ó, você pode cortar os tocos de árvores. É esse aqui, mano. Pra cortar os troncos das árvores que ficam, mano. Esse aqui, ó. Eu vou alugar, né, mano? Eu vou alugar ele por 255. Tá bom, eu não vou comprar. Eu só vou precisar dele alguns minutinhos, mano. Então, eu só vou alugar lá e tá bom, né? Vamos agastar dinheiro com isso aí. Valeu, vamos de volta lá pra fazenda, mano. Já três e meia da tarde, aí. Agora eu vou ter que dar um pulo lá na cidade, mano. Pra buscar esse revoque. Pô, vai dar. Esse revoque não. Esse... Esse implemento, mano. Vamos pegar um atalho por aqui, ó. Cara, esse local é muito sinistro, mano. Eu... Deixa... Eu sempre falo, mano. Esse local é muito sinistro. Olha que tá sendo construído, velho. Vixe. Espero que uma atualização futura esse local fique pronto, hein. Vai ser muito da hora se uma atualização futura esse local ficar pronto, velho. Na moral. Olha o local, mano. Nossa, que lindo lugar que a gente mora, hein. Caracos, mano. Vai ser muito bonito, velho. Vamos que vamos descer. Aqui a gente tem que fazer a volta. Aí sim, hein. T6 manda bem demais nessas... Nessas ruazinhas aqui. Nessa serrinha aqui que a gente usa, né, mano. T6 aí capricha aqui, mano. Aí sim. Olha, vamos pegar a direita aqui, mano. Show de bola. Bom, eu vou dar um cortezinho, galera. Porque eu vou deixar essa barra frontal e o carretão aqui na fazenda. E vou lá na cidade buscar aquele negócio de cortar os troncos. Mas não vou levar tudo isso aqui. Então, eu vou deixar esse equipamento aqui, ó. Opa. Aí, ó. O carretão. O carretão. Tá, calma aí que não tá dando certo a minha ideia aqui. Eita, caralho. Eita, caralho. Tão apertando tudo que não é pra apertar, né. Calma aí. Aí, ó. Boa. Ficou aí. Beleza. O carretão vamos largar aqui. Já é, Elvis. Tá bom. Eita, nossa, mano. O que eu apertei aqui, meu querido? Olha, eu tô com os negócios aqui ativados, mano. Aí, agora sim. Fica parecendo que não deve aí na tela, né, mano. Então, bora lá e vamos dar uma adiantada no vídeo. Já estamos indo de volta pra fazenda. Até eu vou pegar esse atalho aqui por cima. E já vamos começar a tirar aqueles tocos de lá. Eu acho que deve ser que nem era no farming 17, mano. Eu não sei. Não fiz isso ainda no farming 19 e não vi. Mas deve ser o mesmo sistema. Então, vai ser só... É... Ligar o equipamento aí e colocar nas madeiras que elas vão sumindo, né. Vão picar até sumir, no caso. Eu acho, né, mano. Espero que seja assim. Olha, tem que dar uma olhada bem minuciosamente onde eram os tocos, hein. Deixa eu ligar o farolzinho aqui, ó. Aqui, ali tem um, mano. Acho que é o primeiro, aquele ali. Não posso pular nenhum, né. Senão, já viu como é que fica a situação. Vamos ligar esse corteador aí, mano. Vamos ver qual é que é. Eita, sumiu, mano. Vixe-maria. O negócio foi meio direto, filho. Que isso, ó. Achei que ia voar uma aceragem, alguma coisa ali. Eu tô que simplesmente sumiu, velho. Que doideira, hein. Olha, ó. Mais um aqui. O negócio simplesmente some, mano. Aí sim, hein. Pô, da hora, mano. Aqui tem outra, ó. Olha aí, que perfeição, hein. É, esse pedacinho aí não saiu, mano. Vamos arrancar esse aqui agora? Olha, aí sim, hein. E uma árvore? Será que nós conseguimos fazer alguma coisa? Vamos dar uma olhada nessa aqui? Sei lá, mano. Cortou o negócio. Olha isso, mano. Vixe, cortei a árvore no meio, velho. Que doideira. Cê é louco. Olha aí. Cê é louco, mano. Cortei a árvore no meio, velho. Olha aí a doideira que é esse sistema aqui. Fala sério. Olha aí. Eita, porra. Vamos jogar aqui pro fundo, né. Deixa aí, não vou usar mesmo. Eu poderia, se eu quisesse ampliar essa lavoura, mano. Eu poderia vir com ela muito aqui pra cima, tá ligado? Eu poderia vir com ela até que assim, velho. Olha. Vai fazer uma mega lavoura. Mas eu não tenho tempo pra ficar arrancando todas essas árvores aqui, mano. Não tem condições não. Então, deixa quieto do jeito que tá, mano. Já é, já tá massa assim do jeito que tá. Então, eu não vou mexer nesse negócio aí, mano. Mas olha, poderia muito bem ampliar as lavouras muito mais ali pra cima, que ia dar muito mais rendimento pra nós, hein. Essa lavoura aqui, também eu estaria pensando em aumentar ela pra cima um pouco, mas não sei não, hein. Vai ficar muito em cima da estrada o problema, né. Grande demanda em restaurante, mano. O que que o restaurante tá precisando aí, velho? Restaurante, tá. O que que tá... Ah, eles tão precisando. Ah, mas eu não tenho, mano. Ah, que pena, velho. Que pena, eu não tenho. Senão, a gente iria vender lá muito de boas, mas eu não tenho em estoque. Olha, o sítio também tá com preço bom nas coisas. O sítio tá pagando bem pela canola, dá uma olhada. O sítio tá pagando aí 1519, 1600 pelo negócio ali que nós vamos colher agora. Talvez daria uma grana boa aí pra nós vender, hein. Olha aí, quase 18 horas. Vamos dar uma adiantada no tempo aqui? Dá uma adiantada não, dá uma segurada porque eu preciso pegar o Fiat, mano. Cadê? Nossa, eu tenho essa missão aqui pra acabar, mano. Como é que tá essa missão aqui? 65% Show de bola, eu nem me lembrava dela, mano. É que vacilo. Vamos pegar esse aqui, mano. Pegar o fertilizador aqui e nós vamos fertilizar as lavouras. Eu preciso fertilizar elas em estágio 2 agora. No caso, só as que estão disponíveis, né. Tem algumas que ainda não estão disponíveis pra fertilizar em estágio 2. Olha, aqui, mano. Estágio... Aqui tá 1, lá em cima 15 tá 1. Tá tudo 1, né. Eu preciso fazer todas em estágio 2. Então vai dar um trabalhinho aí, mas vamos ter que fazer, mano. Teve uma... Ficou uma falha ali, né. Fala sério, mano. Vocês não imaginam o trampo que dá cuidar disso aqui, mano. Tem a parte de ervas daninhas. Tem a... A... Aradura periódica. Tem o sistema de... De calcário. Mano, dá um trampo cuidar desse bagulho, ó. Você é louco, velho. Negócio não é fácil, meu querido. Deixa eu contar, hein. Olha, esse aqui tá estágio 2. Vamos lá pro 19. Esse eu vou deixar pra depois. Porque se eu não vou conseguir pulverizar estágio 2 agora. Mas eu acho que eu vou ter que ir lá na cidade, mano. Eu vou ter que comprar... Eu vou ter que comprar fertilizante sólido. Não adianta. Eu vou ter que trazer pra cá. Só com 384 eu não consigo pulverizar as outras duas lavouras. Então eu vou ter que ir na cidade, comprar 2 bags de fertilizante sólido. E trazer aí pra fazenda pra gente poder fazer isso, mano. Não vai ter outra maneira se eu não trazer fertilizante. Mas isso eu faço depois, mano. Galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Obrigado aí pra você que assistiu. Se inscreve no canal. Compartilha aí pra dar aquela força pra nós aí. Não se esquece, mano. Vídeo novo todos os dias às 8 horas da manhã aí no canal. Então dá aquela força pra nós. Vamos bater a meta de likes aí. Vamos tentar uns 30 likes nesse vídeo, mano. E é isso aí. Amanhã, às 14h... Hoje, desculpa. Às 14h30, mano, também tá saindo um vídeo de ETS2 hoje ou amanhã. Não tenho bem certeza. Mas se liga aí que eu acho que vai ser um vídeo de ETS2 aí. Pra gente mostrar aí a nova série e tal. Como é que vai ser os esquemas aí do ETS2, mano. Ih, detalhe aí, mano. Olha o BR, hein, mano. Vamos fazer uma série usando a BR e a ETS2 aqui. Vai ser foda o negócio, meu querido. Mas é isso aí, galera. Um forte abraço aí. Fiquem com Deus. Valeu. E fui!